Fala galera, beleza? O Lopes tá na área pra trazer mais um vídeo pro canal e galera, é o seguinte Garotinho, você nasceu em 2000? Completa 18 anos esse ano? Então já deixa o like e assista esse vídeo Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer e dar boas-vindas aos novos inscritos Que vai procurar os nossos conteúdos sobre alistamento nesse ano de 2018 E se você caiu aí de paraquedas no estilo PQD aqui no canal, já se inscreve, tem muito conteúdo útil pra você Vai tirar muitas dúvidas assim como eu, como meus inscritos, beleza? Você sabia que por ano, 2 milhões de jovens se alistam nas Forças Armadas? E desse montante, apenas 100 mil são incorporados, ou seja, 100 mil de jovens conseguem entrar nas Forças Armadas E eu não preciso te falar que o alistamento é importante, seja se você quer servir ou não Vou dar alguns exemplos, você quer fazer uma viagem internacional, famoso intercâmbio, aprimorar o inglês? Beleza, você vai precisar de documentos importantes pra fazer o passaporte, tirar o visto E um desses documentos, você sabia que é a reservista? Você viu lá na internet, no jornal, na propaganda, que concurso público é muito bom, paga-se bem, é bem remunerado Beleza, mas você sabia que um dos documentos no edital, presente no edital, é a reservista? Que você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que providenciar ela no edital? Ou melhor, você aí acabou de terminar o ensino médio? Algo comum aí, no ambiente dos jovens aí que se alista Você vai querer procurar uma faculdade, fazer uma faculdade, direito, engenharia, TI, finanças Não preciso nem falar que o documento necessário vai estar presente lá na relação de documentos Que é a reservista Ou, se você não se enquadra em nenhum desses itens aí, mas quer procurar um emprego Quando você for aprovado e entregar a relação de documentos, vai estar lá, reservista Se você quer servir ou não, o alistamento é obrigatório Não tem conversa, e você precisa fazer Então você toma vergonha na cara, já começa a se coçar, porque a vida só está apenas começando, garotinho E essa é uma das suas obrigações como cidadão Mas calma, sem crise, sem pressão Eu vou te ajudar, é simples, você vai ver Hoje em dia, com essa modernidade, nós temos dois tipos de alistamento Na minha época não, na minha época era só uma E olhe lá Então hoje você tem o alistamento presencial e o alistamento online O alistamento online, ele é uma das ferramentas que surgiu aí nos últimos anos E ele vem se aprimorando a cada ano É capaz que no futuro nós só tenhamos o alistamento online E você tem o alistamento presencial Que você vai inicialmente na junta militar Conforme as orientações do carimbo no verso do certificado, você vai comparecendo Eu, particularmente, Eduardo, sou da seguinte opinião Vá presencialmente no alistamento se você deseja servir Mas seja em qualquer um dos casos, em qualquer uma das opções que você vai escolher O alistamento vai ser realizado de forma igual em qualquer um dos casos, beleza? O alistamento militar, ele inicia em janeiro e vai até junho Vou deixar aqui as datas acima no canto da tela Você precisa comparecer aí nesse período de 6 meses O jovem que nasceu em 2000, completa 18 anos agora em 2018 Vai selecionar todos aqueles documentos que eu vou expor pra vocês E seja em qualquer uma das situações de alistamento, seja presencial ou online Você vai ter que colocar dentro da pastinha, botar debaixo do braço e seguir rumo aí A junta militar O dia que você for se alistar, você vai precisar levar Um documento de identidade Um comprovante de endereço E uma foto 3x4 Sem retoque, sem filtro, sem photoshop Após esse comparecimento, você vai receber um documento chamado Certificado de Alistamento Militar O CAN Nele vai estar todas as suas informações pessoais E no verso você vai ter espaços de carimbos Cada visita que você for comparecer no quartel, vai ter um carimbo Então, não dobre, não amasse, não rasgue E principalmente, não perca a foto Não perca esse documento de jeito nenhum Porque isso vai ser muito importante nesse ano de alistamento Aí você provavelmente deve estar se perguntando Pô, você falou, falou, falou de junta militar Mas não colocou aqui o que é junta militar? O que é junta militar? Eu nem sei o que é isso Amigo, eu não vou entrar nesse quesito A junta militar aí, ele é um local que inicia a fase de alistamento Hoje nós temos buscas de mecanismo O próprio Google tá aí, não me deixa mentir Você vai correr atrás Então coloca lá, junta militar no bairro X E aí você vai encontrar a sua junta militar Leva teu documento e seja feliz O vídeo vai ficando por aqui Se você conhece algum amigo, parente, papagaio, gato, cachorro Enfim, se encontra nessas condições Indica esse vídeo pra ele Dá essas recomendações E se você gostou desse vídeo Já deixa o like aqui embaixo e também se inscreve Não faz mal, beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu, falou! Música